Amém! Vamos ter um batismo dentro de pouco tempo e já tem alguns irmãos e irmãs que estão dispostos a batizar e por isso o assunto de hoje é relacionado ao batismo. 1 Pedro 3, 21. Já encontraram o texto sagrado, irmãos? Nos diz então que também como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Amém! Levante as mãos para cá, diga comigo, Senhor Jesus, me ajuda a entender a tua palavra. O Senhor é um Deus que conhece a nossa angústia e os nossos problemas. Amém! Amém! Deus abençoe. Pode assentar, meus amados. Amém! 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 É uma das passagens da Bíblia que nos faz a ligação entre Deus e o homem é o batismo. Eu vou repetir. A passagem que nos faz uma ligação entre Deus e o homem é o batismo nas águas. Por favor, presta atenção a isso. Eu não estou dizendo batismo porque o indivíduo tomou um banho. Eu não estou dizendo batismo porque ele apenas, em nome de uma igreja tal, enfim, ele desceu as águas. Isso não é batismo, batismo é novo nascimento, batismo é transformação de vida. O conceito de batismo está lá em João, vamos lá? Esse é o conceito verdadeiro de quem quer realmente descer as águas. Esse é o conceito da palavra. São João capítulo 3, a partir do verso 5. E Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, batismo, e do Espírito, o novo homem, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é? Carne. E o que é nascido do Espírito é? Espírito. Não é, e, verso 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito de Deus. Uma pessoa nascida do Espírito de Deus não é uma pessoa que tem sua direção própria. Ela é nascida de Deus. Eu gostei de uma resposta essa semana, quando eu conversei com um irmão aqui na sede. E ele, eu disse, e aí irmão, como é que está? Ele disse, eu estou na decisão do Espírito Santo. Onde ele soprar, eu estou disposto a ir. Então, o cristão verdadeiro, ele não faz a sua própria vontade. Ele tem a direção de Deus. Então, esse é o conceito. Nascer de novo é passar pela água do batismo. Nascer de novo é receber o Espírito de Deus em sua vida para regeneração. E ponto. Não tem mais nada. Para você entrar na igreja, para você pertencer à igreja do Senhor, Você tem que passar pelo batismo. Sem o batismo, você não pode participar da santa ceia. Pelo menos dentro do conceito da palavra. Pelo menos dentro da visão da palavra. Você, para participar da ceia, você tem que estar ligado ao corpo do Senhor Jesus. Você, para ser um obreiro, você tem que estar ligado ao corpo do Senhor Jesus. Você, para ser um participante do ministério, você tem que fazer parte dele. E não há nenhuma possibilidade. Nenhuma. Eu estou falando no tocante as coisas sérias do Senhor. Eu não estou aqui trazendo questões de A ou B, igreja A ou B ou C. Eu estou falando a respeito desta palavra. Alguém para entrar nos céus. Alguém para estar ligado à igreja. Ele precisa passar pelo batismo. Alguém já deve ter lido aquele texto. De São Marcos. Vamos lá. Provavelmente, muitas pessoas já leram, já têm consciência. Vamos lá. Olha o que diz São Marcos, aqui no seu capítulo final. E disse, verso 15, o último capítulo, verso 15. O último capítulo é o 16, 15. E de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro ponto. Não é pregai o evangelho a meus filhos. Os filhos de Deus não precisam mais pregar. Eles já têm conhecimento. Agora não é pregai. Agora é viver o que já conhece. Quem já conhece a palavra? Quem já conhece? Então, viva a palavra. Ninguém mais precisa pregar. Você conhece a palavra. Agora é só viver esta palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Então, não sou eu. Por favor. Se alguém ficar revoltado, não adianta você criar situações. A palavra está aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Tem pessoas que por via, evidentemente, que não está no seu alcance, que não está na sua situação, ele pode dizer, pastor, eu estou disponível para batizar. Mas eu não posso porque eu tenho um problema assim, 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 até que resolva. Amém. Há certos pontos que a gente entende. Mas se o indivíduo está aí, tem condição, o que é que impede? Ah, meu trabalho. Isso é mentira. Ah, o que é que impede? A minha esposa, meu marido. Isso é mentira. Ah, o que é que impede? É que eu não me libertei do cigarro. Isso é mentira. A hora que você quiser, Jesus te liberta. Eu não me libertei, meu irmão, dos prazeres. É que você não se converteu. O dia que você se converter, você vai crer na palavra. Quem crer na palavra será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer na palavra e for transformado será salvo. Esse é o ponto. Não adianta você ficar aí me olhando de... Eu não sou culpado, não fui eu que escrevi a Bíblia. Agora, vamos lá ao versículo seguinte. Quem crer e for batizado será salvo. A conclusão do versículo. Mas quem não crer? Mas quem não crer? Aí alguém diz, pastor, eu creio. Eu creio. Mas eu não estou preparado. Isso é mentira. Isso é mentira. Ninguém pode levantar a mão e dizer eu não estou preparado. Não é você que prepara-se a si mesmo. Desculpe. Isso é mentira. Isso é subterfúgio. Você não prepara a si mesmo. Quem prepara nossas vidas é o Senhor através da sua palavra. Quem é que está preparado? Ninguém. Ninguém está preparado. A palavra tem poder para transformar a nossa vida. A palavra tem poder para regenerar. Você pode ser um bêbado. Você pode ser um fumante. Você pode ser... Enfim, se você crer nesta palavra, ela mudará a tua sorte. Amém? Aí o verso 17. Estes sinais seguirão aos que crer. Primeiro ele aplica. A palavra é para quem crer e para quem não crer. Quem crer é salvo. Quem não crer é condenado. Estes sinais seguirão aos que crer. Portanto, aos que foram batizados. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão nova língua e pegarão na serpente. Se beber alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se a pessoa não tiver enquadrado nesta palavra, eu não sugiro, eu não aconselho ninguém sair por aí falando esta palavra. Eu vou repetir por uma questão de gravar. Por favor. Eu vou repetir o verso 16 e a abertura do verso 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, quem crer. Aí o verso 17. Esses sinais seguirão a quem? A quem crer. Não aquele que não crer. Se você crer, passou pelo processo de transformação, entrou nas águas do batismo, essa autorização o Senhor já te deu. Se você quiser arrumar qualquer pretexto, por favor, a palavra está aí, as suas ordens, está bom? Mas vamos voltar ao texto da nossa leitura original, ou aliás, principal. Que também como uma verdadeira figura, como uma verdadeira figura. O batismo não salva ninguém, mas o batismo é o caminho que abre a porta para os céus. Tanto é que o próprio Jesus chegou para João, o próprio Jesus chegou para João e disse assim. Eu vim aqui para você me batizar. E João disse, não. Eu que careço ir a ti, o Senhor vem a mim. Ele disse, deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir o quê? Cumprir a justiça de Deus. Todos aqueles que passam pelas águas do batismo, cumprem-se a justiça de Deus. Cumprem-se a justiça. Deixa Deus fazer justiça na tua vida. Ele quer te justificar pela sua palavra. Caso contrário. Então, o batismo, olha o que que Pedro está dizendo, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva. O quê? O batismo. Agora Pedro está dizendo, não é o despojamento da imundícia, é da carne. Portanto, o batismo não é tomar um banho. Despojar a imundícia da carne é tomar um banho. Você está cansado, suado. O indivíduo chega em casa, lá com aquele cheiro de trabalho, de pó, de sei lá. Dependendo do ambiente dele, ele chega sujo. O que que ele tem que fazer? Tirar aquela roupa suja, tomar um banho. Lavar a imundícia da carne. Aí ele toma um banho, troca de roupa. Amém. Ele cumpriu esse papel, lavou a imundícia da carne. Batismo não é para isso. Batismo é lavar a imundícia da carne. Batismo é muito mais do que isso. É purificar, é lavar a imundícia da alma. Pedro fala diferente. Eu estou falando aqui usando as minhas palavras. Mas a indagação de uma boa consciência, de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus. Então, olha, se Cristo nos deixou o exemplo, ressuscitou, ele está dizendo, siga meu exemplo. Passa pelas águas, lava a imundícia da alma, sai purificado e olha meu exemplo. Eu estou aqui sentado à destra do pai, cumpri a justiça de Deus. Meu irmão, você quer arrumar qualquer questão? Arrume. Alguém pode dizer, e o ladrão da cruz? Aí é outra questão. Aí é outra questão. O ladrão da cruz, ele estava na cruz, ele não podia descer. Agora, eu não sei aonde você está. E eu espero que você não seja nenhum ladrão e muito menos na cruz. Eu espero que você seja uma pessoa disposta a ouvir a palavra e dizer, eu estou livre para servir ao Senhor. Eu estou livre para cumprir a justiça divina. Paulo escrevendo no capítulo 6 de Romanos, é outra passagem muito interessante para a nossa vida cristã. Romanos capítulo 6, quem puder nos acompanhar com a Bíblia, isso é muito interessante. Diz então, olha o que diz, eu vou começar o verso primeiro, para deixar os irmãos mais à vontade. para você refletir, junto comigo, esta palavra, que diz assim, olha. O que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante na nossa vida? Eu vou viver no pecado, porque quanto mais pecar, mais graça. Qual foi a resposta de Paulo? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Portanto, o pecado foi morto. O pecado foi crucificado, junto com Jesus e sepultado nas águas do batismo. Então, não pode ressuscitar em nós a natureza do velho homem e da velha mulher, através do pecado. Você era uma mulher perdida no pecado, mas não é mais o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Como é que agora, o meu corpo lavado com o sangue de Cristo, eu entrego ele para o pecado, para que depois a graça se abunde. É uma concepção errada. Mas vamos lá, o verso 3. Não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Irmão, que coisa impressionante. Com a morte de Cristo, ele foi para onde? O primeiro passo, da sua morte, ele foi para onde? Não entendi. Oh, meu Deus, eu estou tão surdo. Fala. Depois da sua morte, ele foi para onde? Não. Não foi para o céu. Depois da sua morte, ele foi para o cemitério. Foi para o cemitério. Depois do terceiro dia, que ele ressuscitou? Então, assim como Cristo morreu e foi sepultado, nós estaremos mortos para o pecado e juntamente com ele sepultado. Ele foi sepultado na terra e nós seremos sepultados na semelhança da sua morte, através do batismo nas águas. Como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Olha o que que prossegue a palavra. Verso 5. Deixa eu concluir o verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, em sua semelhança, da sua morte, também seremos na ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Isso aqui, enquanto Deus não fizer, nós entendermos que o corpo do pecado, que nós vivíamos no pecado, entregue aos desejos desta carne. Você vai dizer, pastor, isso é uma utopia. Não é utopia, isso é a palavra. Se o Espírito de Deus entrar na nossa vida, essa natureza carnal cai por terra e reinará em nós o Espírito da verdade. Quem é possível viver isso? Essa vida transformada, morto, os desejos mortos, para o pecado. Ele pode até querer vir na sua mente, mas você vai dizer assim, está morto, porque eu ressuscitei com Cristo. Eu não aceito mais viver esta vida. Satanás pode até te apresentar, meu irmão, ou minha irmã, um homem bonito, uma mulher bonita. Mas se você tiver Cristo na tua vida, você vai ver que não vale a pena você descer da cruz. Não vale a pena você ressuscitar para o pecado, para 5 minutos, 10 minutos de prazer na carne. E na hora que você sair disso, você vai ver o abismo aonde você se meteu. Porque diz a Bíblia que todo pecado é fora do corpo. Mas aquele que adultera, peca contra o templo do Senhor. Eu sei que não dá para dar glória a Deus. Tem muita gente que não consegue. Mas quem puder, pode glorificar. É isso mesmo. É isso mesmo. O versículo 6. Aliás, eu só quero encerrar com o verso 7. Porque aquele que está morto, me ajuda a entender. Vamos lá. Aquele que está morto está justificado do seu pecado. A única coisa que justifica o homem é a morte. Se você tem uma dívida, justifica na morte. Se você tem um crime, justifica na morte. Se você tem uma prisão já decretada pelo juiz, na morte, justifica. Pode ser o maior bandido procurado pela polícia. Chegou em casa, ele está morto. Você acha que a polícia vai levá-lo para a cadeia? Ele tem que cumprir pena? A pena encerra na morte. A nossa dívida com Deus encerra na morte. Quando você morreu e foi sepultado, ali encerrou. Quando você ressuscitar, é um novo homem, é uma nova mulher para servir a Deus. Por isso, crente carnal, que se entrega ao WhatsApp, que se entrega às redes sociais, que se entrega aos desejos deste mundo. Não vai escapar ninguém. Não vai escapar. Eu quero ver escapar. Ali é a rede do pecado para te laçar. Acabei de falar há pouco instante com o irmão, que disse que a mulher pediu o divórcio, porque ela está na rede social. E lá já achou, certamente, o seu pai. E o irmão disse para a mulher, me dá, deixa eu ver seu celular. Não, eu não posso mostrar. Mas como você não é minha esposa, lá em casa eu deixo meu celular para minha esposa olhar. Ela deixa o dela, está lá. Está todos os dois lá, eu saio, fica lá, o dela sai. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma transparência cristã. Toda essa coisa escondida, toda essa coisa guardada com segredo. Quando entra no banheiro, fica dez, vinte, trinta minutos, como se estivesse usando o banheiro. Que, aliás, aquilo é uma descarga pior do que o banheiro. Ali está o mundo de peções. Que Deus nos ressuscita para viver uma vida nova com ele. Eu vou voltar para o texto nós, da inicial. Eu só quero encerrar dizendo, ó. O batismo é uma figura de salvação. Evidentemente que quem salva é Jesus. Mas a única forma de você encontrar salvação com o Senhor é passando pelas águas do batismo. Se você não passou, não vamos questionar. Eu fico com a palavra. Você pode inventar o que quiser, pode inventar. Mas a palavra está aqui, ó. Quem crer e for batizado é salvo. Quem não crer, acerta-se com o Senhor. Ah, mas eu estava orando. E o Senhor mostrou. Meu irmão, por favor, por favor. Eu estou à luz da palavra. O indivíduo desceu sem confessar o nome do Senhor. Deus pode salvar ele, pode. Desculpa, tomo aqui a figura do Boixá. Um homem maligno com relação à palavra de Deus. Um ateu. Mas eu não posso sair daqui dizendo, ele foi para o inferno. Eu não sou juiz. Não sou juiz. Sei lá, na hora daquele pavor, quem sabe ele disse, eu não creio, mas se o Senhor existe, misericórdia de mim, salva minha alma. Deus pode ter feito isso. Como também pode ter encerrado ele, olhou para um lado e para o outro. Que desgraça, vou morrer. E um palavrão que era natural da sua boca. Não sei, não posso falar. Agora, eu estou na palavra. Se ele creu e foi batizado. E aí alguém vai dizer, mas ele não foi batizado. Não há condição daquela, não tem batismo, irmão. O batismo é para quem está em liberdade e em condição de cumprir. Se você tem essa possibilidade, não. E não toma uma posição, desculpe. Você não tem nenhuma desculpa se você partir hoje para a eternidade. Não tem. Eu encerro esta palavra e acredito que esse recado é para alguém que está aqui ouvindo esta palavra. Não terá desculpa perante Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos cantar enquanto os irmãos vão preparando o coração. Canta, louva a Deus. Glória 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 a Deus. Aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo te quer Liberdade Levante as mãos para os céus Senhor Jesus A tua palavra Ela é fiel E verdadeira Pode passar os céus Pode passar a terra Mas a tua palavra Não vai passar Ela é fiel E eu creio Nesta palavra Tomar banho Em nome de um evangelho Muitos fazem Mas Ter o nome escrito no céu Como o novo nascido É só para aqueles Que estão dispostos a te servir Nos ajuda a entender A tua palavra Em nome de Jesus Amém Seja você católico Seja você crente Congregado aqui ou não Seja desviado Você tem uma oportunidade Aqui nesta noite Tem alguém que deseja Servir a Deus de coração Uma mudança Quer reconciliar com Deus Tem alguém Alguém que precisa Tomar uma decisão Hoje com Deus Amanhã Pode ser tarde Tem alguém Levanta a mão A igreja vai orar Pode vir aqui na frente Minha irmã Eu não vou ficar aqui insistindo Não Eu vou falar uma Duas vezes Estou encerrando Isso é para quem Tem consciência E quer entrar no céu Para viver uma vida nova Tem mais alguém Levanta do seu lugar E diga Jesus Eu preciso uma vida nova Pode vir aqui na frente Fala Jesus Me ajuda a te servir Me ajuda a andar Na tua presença Amém Estou encerrando Não tem mais ninguém Não fica olhando Um para o outro não Aqui não é hora de olhar Um para o outro Olha para Jesus E diga Jesus Me ajuda Eu te servir Eu quero mudança Da minha vida Eu quero um novo nascimento Eu quero entender Esta palavra E Deus vai te dar O Espírito Santo Para você entender Amém Não tem mais ninguém Vamos orar por estas vidas Que estão aqui no altar Eu sei Tem pessoas aqui Que está dizendo Ah que vontade Eu preciso mudar É o que diz a palavra A decisão é sua Não cabe a mim Nem marido Nem mulher Nem pai Nem mãe Você É a pessoa Personalíssima Só você E mais ninguém Deus te abençoe Vamos orar por estas vidas Que estão aqui no altar Senhor Jesus Senhor Jesus Toma estas vidas Que querem mudança Querem te servir Senhor tu és Deus Que pode mudar completamente A vida Dos meus irmãos e irmãs Que estão aqui na frente Que ouviu a tua palavra E que crê Que o Senhor vai mudar a vida deles E é por isso que nós Levantamos a mão E glorificamos o teu nome Segura na mão de cada um Escreve o nome deles No livro da vida Para nós herdarmos as tuas promessas Em nome de Jesus Deus abençoe irmãs Deus abençoe meus amados